Localizado na biblioteca caixa de ferramentas, na guia navegador no botão indicadores de pasta direito do mouse e para chamar menu pop-up e navegue até o código da biblioteca. Selecione o indicador e download, aguarde até que a configuração de download janela de concordar com a escolha, o indicador anexado ao gráfico. Obrigado.